Música Sena considera a música menla tautara, mutimac tautara, a moço tendência provocativa. Música Durante a atividade da campanha eleitoral, candidato a presidência da República no Sorte União, Francisco Gutiérrez Luolo, apoio José Partido Fretilín, em município de San Lourinho-Ruá, Noreuá, em que o Lourinho-Ruá, Fulano-Marsu, em que o Lourinho-Ruá, em que o Lourinho-Ruá, militanto no apoio ante a rame atividade da campanha a música menla tautara, mutimac tautara, em que o Fila Sayang. Presidente Sena José Belo Pereira considera a música refera a moço tendência provocativa. Também artista nebecria a música refera Banjira Acontece Eleção Presidencial Segunda Volta, la belle ramoço provoca São Gruma. Eu sou o candidato de ser apoiante, mas a música não é a música, mas o conteúdo precisa mudar. Lá eu prefiro para a instituição de São Gruma, e fará mais com a situação, e a tendência provocativa. O que eu quero dizer é que o Mãe Asin, a gente tem um pacto de bailes, e a tendência tem que considerar. E o que eu quero dizer é que o Fila Sayang. Tem que firmar a posição. Sim, por isso, eu sou o Pila Sayang. 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 se deveria e contribuir para a nação, mas lá hoje provoca a felicitação.